E neste fim de semana tem Festi Folia em Ituiutaba, o carnaval fora de época mais esperado da cidade. O Marcelo Honorato traz as informações. O Festi Folia começa hoje e só termina amanhã. 15 mil pessoas são esperadas nesses dois dias de folia aqui no Parque de Eventos JK. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Ana Carolina Ribeiro. Ana Carolina, tudo pronto já, né? Tudo pronto, já está tudo pronto, esperando só o folião chegar. Inclusive a maioria dos artistas já estão chegando também na cidade. Tomate já está chegando aí, Jesus. Ou seja, vai ser uma festa linda. E hoje à tarde acontece a entrega dos abadás, é isso? Isso, hoje à tarde acontece a entrega dos abadás aqui no Parque. Inclusive nós separamos por áreas, né? Então a gente tem a área VIP, que ela não é obrigatório o uso de abadá, tá? Nós temos a área extra VIP, que é open bar, e a do backstage, gold, que também é open bar. Essas duas áreas só entram com o abadá. Agora me conta dessa estrutura que está sendo montada aqui. Bom, em relação à estrutura, Marcelo, a gente trouxe tudo que tem de mais moderno, em relação a equipamentos e tudo. Então, assim, eu acho que vai ser uma festa linda. Eu acho que a cidade talvez não tenha recebido ainda um evento de tão grande porte nesses últimos tempos. E vocês vão ver, tem muita coisa linda por aí para poder mostrar para vocês. E que horas que os portões serão abertos? Às 22 horas. Então faça o convite aí para o pessoal. Pessoal, aproveita e vem todo mundo também para a folia. E é hoje e amanhã aqui no Parque de Exposições JK. Ok, obrigado pela participação. Marcelo Honorato, para MGTV, primeira edição. Vamos para o intervalo? Na volta, a gente vai a Romaria para falar sobre segurança. Você vai para lá, tem algum parente a caminho da cidade? Vale acompanhar as informações. E ainda hoje você acompanha uma entrevista ao vivo com o ator Marcelo Cerrado. É daqui a pouquinho, meio-dia e 16. E tu e o Tava Festifolia. Oferecimento. Ostende Produção.